Todo povo sofredor, o seu pranto exercerá, pois o que plantou na dor, na alegria acolherá. Pois o que plantou na dor, na alegria acolherá. E também quero aproveitar para te falar sobre o canto diário, essa marquinha que está aqui do lado. É uma plataforma digital que entrega para nós que cantamos, que cantamos a liturgia. Os cantos já estão todos organizados, de acordo com a liturgia de cada dia. Dá uma conferida lá. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vamos continuar então? Mais uma vez esse refrão e você canta junto comigo. Tudo bom. Foi? Mais uma vez, última vez aqui o refrão, para que você cante comigo, hein? Todo povo sofredor, o seu pranto exercerá, pois o que plantou na dor, na alegria acolherá. Estrofes. 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 Retornar do cativeiro, fez-se o sonho verdadeiro, sonho de libertação. Ao voltarem os exilados, nos fazendos deportados, libertados pra si. Nós ficamos tão felizes, nossa boca foi sorrisos, nossos lábios só canções. Nós vibramos de alegria, o Senhor fez maravilhas, publicaram as nações. Como que é isso? Eu aprendo uma coisa, depois é outra? Não, é o seguinte, quando você ouve alguma versão dessa música, é pra você aprender. O que importa é o estilo que você vai colocar na música, quando executar, durante a celebração aí da sua comunidade. É você quem determina isso. É igual que a gente tá aprendendo, mas você vai tocar, você vai cantar, é você que vai determinar o estilo, o ritmo. E é claro, se tem formação, você vai aplicar a formação que tem naquilo que você aprendeu. Você aprende o canto, sabe que a quaresma tem um estilo diferente e vai dar esse estilo na celebração da sua comunidade. Se tem dificuldade com isso, então agora tem mais uma dica que eu vou te passar. Eu preparei uma formação litúrgica online específica sobre os cantos e a liturgia do tempo da quaresma. Se aí na sua comunidade não tem formação, então você não tem desculpa pra ficar sem conteúdo. Vem pra cá e faz essa formação comigo. Online, através do seu celular, do seu computador, de onde você estiver, na hora que você quiser, tá tudo disponível lá. E você faz essa formação litúrgica e entende mais os cantos, a liturgia, vai ter mais consciência e fazer bem, celebrar bem. Essa dica você também encontra o link aqui embaixo ou então lá no meu site. Tá joia? Vamos então passar esse canto pra finalizar o ensaio? Agora a gente vai passar já com o refrão em três estrofes e você canta junto comigo. Pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Retornar do cativeiro, fez o sonho verdadeiro, sonho de libertação. O que plantou na dor, na alegria colherá. Nós ficamos tão felizes, nossa boca foi sorrisos, nossos lábios só canções. Nós vibramos de alegria colherá. Nós vibramos de alegria, o Senhor fez maravilhas, publicaram as nações. Todo povo sofrerá. Todo povo sofrerá. Todo povo sofrerá. O seu planto esquecerá. Todo mundo sofrerá. E se levantou na dor, na alegria colherá. E se levantou na dor, na alegria colherá. Prontinho, viu só com um pouquinho de dedicação e ensaio, um canto novo para o seu repertório e para enriquecer a celebração da sua comunidade. Se tem mais gente que precisa ensaiar esse canto e você conhece, compartilha o link, assim fica mais fácil. Quando todos chegarem para o seu ensaio, já vão chegar preparados e o seu ensaio vai render muito mais. Já se inscreveu, né? Se não inscreveu, se inscreva, porque eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau!